Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e mesmo no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fulso, versículo 9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, o coração do homem é corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor Esquadrinho Coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, veja que a palavra de Deus fala que o homem bendito é aquele que confia no Senhor, que a esperança está no Senhor, porém, mesmo esse homem que confia no Senhor, que a esperança está no Senhor, que a vida está no Senhor, vem um ano de sequidão, vem o calor, não é verdade? Lembra você que esteve com a gente na terça-feira? Nós falamos aqui sobre Jó, lembra a palavra de Jó? Um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, porém, Satanás falou, não, Deus, ele só te serve porque o Senhor dá tudo para ele, toca naquilo que Jó tem, para de abençoar Jó, tira-lhe os bens e verás se ele não te blasfema na tua face, foi o que Satanás falou para Deus, e Deus permitiu, toca então Satanás, toca naquilo que Jó tem, então diz a palavra de Deus que Jó perdeu tudo, 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 seus filhos morreram, suas fazendas, suas plantações, seu gado, tudo, perdeu tudo, inclusive Jó ficou doente, a ponto de se coçar com o caco de teira, mas lembra, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora a passagem, mas lá no livro de Jó, capítulo 1, no versículo, lembrei, versículo 20, Gênesis, Jó, capítulo 1, versículo 20, diz que quando Jó perdeu tudo que tinha, quando Jó perdeu tudo que ficou sem nada, ele dobrou o joelho, ele colocou o rosto no chão, e ele adorou ao Senhor, quero mandar um abraço aqui, dona Nara está acompanhando a gente aqui ao vivo, Leomar está acompanhando, Nerilson, Nara Rosane, Fabiana Lima, Val Cristóvão, dona Vera, Souza, dona Louris, Deus abençoe, dona Louris, Joyce Pontel, Deus abençoe essa palavra para você, tá bom Joyce, e muito mais pessoas aqui, e aí Jó, quando ele perdeu tudo, ele poderia se afastar de Deus, ele teria toda a razão do mundo para, ah, eu não vou mais buscar a Deus, eu não vou mais se santificar, eu tenho me santificado e perdi tudo, Jó poderia ter falado isso, não poderia? Eu tenho me santificado, ido na igreja e perdi tudo e não está dando nada certo para mim, vê o que está escrito lá em Jó, capítulo 1, versículo 20, Jó colocou o rosto em terra e adorou ao Senhor, ele adorou ao Senhor, ele buscou a Deus, ele fez diferente de tudo aquilo que imaginavam, de tudo que pensavam, ele fez diferente de tudo, ele adorou, ele buscou, mesmo perdendo tudo, sabe por quê? Porque Jó sabia que ele podia perder tudo, menos uma coisa, e essa coisa era a comunhão dele com Deus, lembra quando a mulher de Jó chegou para ele e falou assim, você vai continuar adorando esse Deus, você perdeu tudo e vai continuar buscando a Deus? Jó olhou para ele e falou, falas como uma louca, nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor, e Jó não atribuiu a Deus nada de ruim que lhe havia acontecido, por isso Deus, você sabe o final da história, restituiu Jó em dobro de tudo que lhe havia perdido, e a palavra de Deus deixa bem claro, que o homem confia em Deus, que a esperança está em Deus, vem o momento de calor, vem o momento da sequidão, vem o problema sim, vem a adversidade, mas se você continua confiando em Deus, você sabe que em Sedomastade a recompensa vem, a vitória vem, a resposta vem, agora é aquele que se afasta bispo, Jeremias 17, no versículo 13, anota aí ó, Jeremias 17, versículo 13, Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim, será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas, é forte né? Então aqueles que, que se deixam levar pelo ano de sequidão, pelo momento de calor, e aquele que um problema o afastou da igreja, é porque não estava tendo comunhão com Deus, porque quando a gente tem comunhão com Deus, problema nenhum nos afasta, problema nenhum nos tira da presença de Deus, até porque eu sei, que se eu me afastar de Deus, o nome, o meu nome vai ser escrito no chão, e o chão serve para quê? Para pisar, não é verdade? Então aquelas pessoas que se afastam, que abandonam a Jesus, a vida pisa, o mundo pisa, pisa, aí vai ser pisado, então, em nome de Jesus, não se afaste de Deus, não saia da presença de Deus, e nesse momento,